Estas são as lavadoras que irão tirar férias no Havaí Mano, a gente tá no Havaí, mano, é muito legal A gente tá no Havaí, é isso mesmo E ter uma piscina mega, ultra gigante É a maior piscina construída na humanidade Será se a gente consegue subir nela? Não, porque ela tem 170 metros de altura Isso é um museu? Não, é uma das sete maravilhas do mundo Caraca, a gente tá em qual país? É, Turquia? Ah, esqueci, Turquia é um país europeu Mano, olha, tem um mini tunho gigantesco Meu Deus, vamos sair dos ônibus LPI 14 Millenage E LPW 16 Fica fechada E aí, tô com sono LP 10 Top 7 Vamos, LSI 12 E vamos É... DCL, por que você tá com a LSI 15 dentro de você? Porque a LSI tá com muito frio E ela precisa de ficar dentro Tá bom, tá E frigideira? Vamos passear e vamos dar uma volta Nesse negócio Mas tá molhado, a gente vai se matar aqui É por isso que tem os túneis A gente tem que voltar ali dentro Tá bom Velho Velho, 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 velho Tem outra piscina gigante ali É outra piscina gigante Não esperava por essa Meu Deus Caraca Vamos ficar perto da maior piscina da humanidade? Atenção Placa diz Não pode ficar mais de 10 metros Perto dela Quê? Não entendi Distância máxima 10 metros Ah, tá bom Ficar a 10 metros de distância É bom ficar no estômago da TCL Peraí, peraí Você comeu a LSI 15? Não tô entendendo essa história direito Não, as lavadoras não tem estômago E como elas peidam? Pela boca Tá bom Vou sair desse mundo A gente deve estar sonhando É verdade Vou até lavar pra sair desse sonho Oi, 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 oi Não sair do sonho Que bosta Ai Top 7 Por que a Top 9 não foi? Porque ela estava Viajando pra Peritoró Tá bom Cara, vamos ver A gente tá enrolando aqui Nós quatro Caraca Que a piscina é muito bonita Meu Deus A LSI 12 morreu Tudo bem Eu estou viva Vocês nem ligam pra mim Se eu morrer O que vocês acontecem? O que que essa garota tá dizendo? Nossa É muito lindo Caraca Que vista incrível Que viva o que aconteceu? Que viva o que a gente tem